Olá, essa é mais uma exclusiva e hoje a gente vai conversar com o Fernando Anitelli, vocalista da banda Teatro e Mágico. Bem-vindo, Fernando, obrigado pelo convite. Obrigado a vocês pelo convite. Eu queria falar um pouquinho sobre o último álbum de vocês, O Grão do Corpo. Ele tem uma musicalidade um pouco diferente do que tinha os outros álbuns da banda. Como é que surgiu essa ideia? Bom, na verdade, só uma correção, porque não é o último, é o mais recente. Se não, já pensou a minha carreira, já acabou agora e não estou sabendo, é o último. Então, na verdade, O Grão do Corpo, ele surge depois de 10 anos de teatro mágico. A gente já tinha lançado a tão falada trilogia, Entrada para Raro, Segundo Ato, Sociedade do Espetáculo. A gente lançou um álbum ao vivo, Recombinando Atos. E a ideia era justamente que O Grão do Corpo fosse um momento de um novo ciclo, um novo caminhar. Essa ideia do grão tem a ideia de gerar frutos, de gerar vida, de trazer outras coisas, outros desdobramentos. Então, a ideia do Grão do Corpo era justamente essa. Por isso que a gente mudou a capa, a gente fez preto e branco, onde fosse o tudo e o nada, onde as coisas estivessem em harmonia dentro desse plano. E a gente buscou traduzir o que estava acontecendo no país nesses últimos dois anos. Então, não tinha como o teatro mágico ficar aquém das coisas. O país está atravessando um momento muito sensível, é muito delicado. Existe um radicalismo, uma polarização de opiniões e de ideias, o que é muito complicado. Então, a gente tem que, de alguma maneira, dialogar, provocar esse questionamento sobre essas coisas todas. E, por isso, ele tem essa outra característica. Mas o teatro mágico continua com a mesma essência. Como vocês podem perceber, a mistura do circo, teatro, música, poesia, as cores, a crítica, o amor, a ironia, a brincadeira. Isso aí tudo está presente. Se a aliança dispara. Agora falando um pouco sobre a presença de vocês em Brasília. Ontem vocês fizeram um workshop com 100 artistas aqui de Brasília, 100 músicos. Como é que foi isso? Vocês já tinham feito uma experiência dessa aqui em Brasília, ou fora? Como é que foi? A gente já tinha feito experiências assim, cada um individualmente. Mas como grupo, foi a primeira vez. A gente ficou super feliz. A gente montou toda a banda e a gente tocava algumas canções. O pessoal perguntava sobre a história do grupo. Como é que surgiu o tal arranjo? Como é que surge essa pesquisa de timbres? Como é que vocês começaram? Por que vocês são independentes? E tudo isso aí são coisas interessantes de se falar, de se explicar ao vivo, de mostrar. de desmistificar, às vezes, essa coisa do artista que cria... Não. É pesquisa, é estudo, é trabalho em cima. Até me perguntaram, poxa, existe alguma fórmula para fazer as canções? Não há fórmula, né? Elas podem surgir de variadas maneiras. E tem uma coisa que o Bob Dylan fala, que é assim, você tem que fazer 10 músicas por semana para ver se uma presta. E é verdade. Então, nesse intuito de você poder tirar as curiosidades, sanar as dúvidas, foi muito legal. Foram mais de duas horas de oficina e todo mundo saiu daqui muito feliz. E agora, sobre 2015, vocês já têm alguma coisa em mente? Já estão pensando em um novo trabalho? Como é que a gente pode esperar? Para 2015, a gente está imaginando DVD, a gente também está imaginando coisas novas, talvez um CD também. A gente acabou de lançar o Grão do Corpo, ele não fez nem um ano ainda de vida. Então, como a gente lançou num ano de Copa, eleição, muitas vezes você acaba não tendo tanto espaço e oportunidade para divulgar como foram os outros trabalhos. Então, provavelmente a gente vai continuar no começo do ano que vem com o Grão do Corpo, mas aí sim a gente está, já estamos trabalhando em música nova, arranjo novo, timbres, está uma experimentação bem bacana lá nos ensaios. Então, eu não sei nem quando, nem exatamente o que vai vir primeiro, mas coisa nova vai ter. Legal, a gente vai ter que terminar a entrevista. Então, obrigada, uma honra, essa entrevista. Essa foi mais uma exclusiva da UNBTV, continue ligado à nossa programação.